Música Marlene da Silva Martarello é uma das voluntárias que fazem parte do projeto de contação de histórias do Hospital Regional São Paulo de Xancherê. Ela é professora aposentada e tem essa missão de levar a alegria para quem está passando por momentos de angústia. Olha, eu participo desse projeto Contando e Encantando faz tempo, desde que iniciou. Eu me inscrevi, comecei, só parei quando aconteceu a pandemia, mas hoje estou aqui com toda. Me sinto realizada, gratificada e quero parabenizar a ideia de quem teve isso, né? Porque é uma coisa gratificante, gente. E eu conforme o mês eu venho caracterizada. Agora é festa junina, julina, agosto daí eu venho do folclore, setembro gaúcho e outubro daí também que é a vida da criança ou senão, né? Que é uma parecida, tem as festas ali, a gente vai conforme, caracterizada conforme o mês, né? Ah, em setembro eu venho de primavera, vestido de primavera, né? E daí eu levo umas poesias da primavera, né? Faço piadas, assim, de rosa, de cravo, essas coisas, de flor, né? Muito bom, muito bom. E mensagem também de matéria de Calcutá, sabe? Mensagens assim que deixam eles, assim, sabe? Mais aliviado, né? Da dor, do sofrimento, né? E mesmo as pessoas sentindo dor, eles sorrirem, né? Então, porque eu sempre digo, né? Que a mensagem é que a gente tem que transmitir de coração, né? E como eu transmito essas mensagens, além de ser caipira, de brincadeira, mas também tem as mensagens, né? Que é espiritual, né? Que ajuda o crescimento espiritual da pessoa, né? Ameniza um pequenininho a dor. O projeto existe no hospital desde 2014. Esse projeto, então, ele surgiu como um facilitador, né? Com o intuito de diminuir o sofrimento dos pacientes que estão internados no hospital. Voltado para que eles possam ter momentos felizes aqui dentro também, né? Que eles possam ter a consciência de que o hospital não é só um local de adoecimento, Mas que tem esse olhar mais humanizado para os pacientes também. Esse projeto, ele iniciou em 2014, né? Mas, infelizmente, por conta da pandemia, ele teve que parar. Mas hoje, no dia 6 de julho de 2022, a gente retomou o projeto como uma voluntária. E aí E aí Tchau.